Olá, sou o Tenente Coronel Zucco. Tenente Coronel Zucco, apresento o Tropa Fruta! Oficial Superior do Exército Brasileiro da Arma de Cavalaria. Então esse aqui é o Zucco, podem contar com ele. Servi na Brigada Paraquidista, na área de inteligência e no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Em 2018, decidi entrar para o cenário político com o objetivo de lutar pela transparência, economicidade, valores e princípios defendidos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Bem como também lutar pela aprovação de projetos que visem mudar a vida de todos os gaúchos para melhor. Se você também acredita nessas pautas, acredita no resgate do nosso Rio Grande do Sul, venha comigo nesta caminhada. Siga minhas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na política do nosso Rio Grande do Sul. A todos vocês, minha melhor continência.